Oi pessoal, tudo bom? Tô fazendo esse vídeo aqui de última hora. Eu acabei de ver uma mensagem do Prezi, do canal diário do Prezi. E pra quem não sabe, o Prezi é um cara incrível e ele tem um canal de viagens, de motociclismo. Ele é um cara realmente do bem, um cara incrível no conteúdo dele. Ele já viajou praticamente a América do Sul inteira, eu acho que já fez até a América Central também. É um cara muito experiente com viagens e ele planejou uma viagem pro Alasca e ele está em curso com essa viagem. E infelizmente, eu acabei de ver uma nota dele aqui no YouTube e aí peço que vocês todos que estão me assistindo, vão lá no canal dele, diário do Prezi, deem uma força pra ele e mandem mensagens pra ele. porque a situação dele não tá legal, ele tá passando por uma dificuldade agora, porque eu vou explicar aqui pra vocês e eu quero depois explicar também situações que a gente tá passando, que você pode passar também, exatamente pela burocracia e pela estupidez dos nossos legisladores e das pessoas que estão aí nesses órgãos estúpidos, né, quer dizer, os estúpidos que estão nos órgãos estúpidos. Mas, antes eu quero ler aqui a nota que, eu não vou ler a nota toda, mas a situação é a seguinte, Prezi, ele agora está na Nicarágua, Costa Rica, não sei se é Costa Rica, eu não sei se ele tá na Nicarágua agora, eu acho que ele tá na Nicarágua agora, ou na Costa Rica, enfim, ele tentou passar a moto, ele tá de moto, tá, gente, no Alander, e o objetivo dele é o Alasca. Ele conseguiu fazer todo o processo, ele é um cara muito organizado, completamente organizado, e ele estudou bastante todos os processos, todos os países, e é um cara que, fora isso, é um cara experiente. Ele viajou por muitos países, ele sabe as minúcias. O problema é que a gente, ele acabou esbarrando numa burocracia recente aqui do nosso país. Burocracia não, uma nova regra, e que países, outros países, não entendem. Então eu vou ler o que que tá acontecendo aqui. Vou tentar ler rápido, tá? Enfim, só quero deixar claro, Prezi, você tem todo o meu apoio. Enfim, o que eu puder fazer pra te ajudar, eu tô aqui, tá, irmão? Mas eu tô fazendo esse vídeo em apoio, tá? E quero pedir a todos os meus inscritos, vão lá no canal do Prezi, se inscrevam, dêem esse apoio, ele precisa desse apoio, e agora é o momento que ele precisa muito do apoio de todos. Enfim, ele não vai conseguir passar pela Nicarágua e ele está voltando pro Brasil. Então ele mandou a nota, eu vou deixar a nota na descrição desse vídeo, pra vocês verem a nota. E é o seguinte, ele botou aqui, Na Embaixada da Costa Rica me deram uma atenção maior. Mas antes, o topo, ele diz assim, Não digo que o sonho acabou, mas pausou por tempo indeterminado. Dizem que o homem não chora, mas não há como, depois de tanto que passei nesses quatro dias de muita tensão, três noites sem sono, tentando de tudo, esgotado fisicamente, psicologicamente, mentalmente, não tem como segurar, vê um sonho parando assim. E ele diz, Por agora, preciso partir para o plano Z, a volta pra casa. Isso mesmo. Agradeço a todos pelo apoio e pelas inúmeras sugestões, que claro, tentei todas e algo mais. Desistir jamais, mas desistir depois de tentar de tudo, há que ser aceito. Não há mais alternativas. Existe, mas inviáveis. Nesse caso, preciso ir pra outro lado da história, de que tudo na vida tem um motivo pra acontecer, que seja feita a vontade de Deus. Creio ser a vontade dele por um motivo maior e melhor pra mim. Não posso reclamar, estou com saúde e dinheiro pra voltar pra casa. Não estou na fossa, nem vou reclamar. Eu fiquei muito sentido, tá, gente? Eu tô lendo aqui, mas acabei de ler isso, tá? São meia-noite. E eu acabei de ler essa nota do Prezi, que ele postou há cinco horas. Há cinco horas atrás. Eu tô aqui devastado, porque eu tô acompanhando o canal do Prezi, tô vendo a felicidade dele em realizar esse sonho de ir até o Alasca, que ele se planejou bastante, e a situação é a seguinte. Jamais irei falar mal da Nicarágua, um lindo país que gostaria muito de conhecer. Mas lei é lei. Há que se cumprir. Várias foram as sugestões e tentativas aqui. Agradeço a todos pelo bom senso e querem me ajudar, de alguma forma, de enviar por container a moto até Honduras. 2 mil dólares é inviável e não leva só uma moto. Barco, avião, desmontar a moto e ir por uma carreta. Nem sonhando... Ele bota entre parênteses. Colocar a moto na carreta, né? Nem sonhando vou entrar ilegal com contrabando na Nicarágua e em Honduras. Comprar outra moto aqui e enviar um recibo da nota do Brasil pra cá poderia ser uma tentativa. Mas não quero viver de dúvidas. e só tenho o permisso de 10 dias na Costa Rica. Então acho que ele tá na Costa Rica tentando passar pra Nicarágua. É isso mesmo. Eles não são bobos. Sabem o que é um recibo. Falsificar documento. Não mesmo. Até um agente dentro da Nicarágua que é motociclista tentou me ajudar. Mas já estava fora do escopo dele. Pois o superior dele já havia me negativado no sistema. Etc, etc. E aí eu vou tentar eu vou pular aqui e ele diz o seguinte Também não quiseram me aceitar aqui na Costa Rica. Nas duas vezes que entrei mas depois de muito explicar sobre o Brasil só ter o documento digital e mostrar o impresso eles me deram 10 dias pra atravessar o país. Tentei isso também na Nicarágua. Um passe de um dia só pra atravessar nesse momento o chefe da aduana se irritou muito. Não há muita conversa. Mesmo a gente tendo muita paciência calma falar baixo mesmo ele no caso falando baixo tendo paciência tentando explicar nada é aceito sem conversa. Sem conversa. Tem uma resposta e a imagem aí. Ele coloca aqui eu vou deixar o link pra vocês verem e lerem na íntegra. Na Embaixada da Costa Rica me deram uma atenção maior depois de várias conversas nesses quatro dias. A única coisa que puderam fazer é um documento timbrado alegando a originalidade do fato que no Brasil não existe mais documento físico só digital com assinatura da vice-consul e tudo ou seja ele foi lá no consulado brasileiro conseguiu a assinatura da vice-consul do Brasil pra provar lá pro pessoal da Nicarágua que tava tudo legal não tinha problema nenhum ele levou um documento como esse aqui impresso que é legal aqui no nosso país tá papel com o documento do veículo porque não existe mais o verdinho esse é o problema e ele continua aqui mesmo porque eles são limitados não há muito o que fazer você não pode ir contra a soberania de outro país não pode chegar lá e dizer pra mudar a lei só pra ele passar no caso ele falando pra eu passar não e essa declaração firmada só vale dentro da Costa Rica lembram dos casos da Bolívia? não falo mal da Bolívia também mas quem me conhece sabe que fui e vou voltar lá várias vezes amo a Bolívia só que só que tem suas leis diferenciadas são tantos os casos de gente que tenta entrar com jeitinho brasileiro na Bolívia com a moto em nome de terceiro mesmo com autorização de apostila de aia tem a moto apreendida pra leilão nem o Itamaraty nem embaixada consulado resolve é assim e pronto eu deveria ter estudado as leis da Nicarágua antes de entrar o Prezi é um cara muito legal e ele ainda eu sei que ele estudou bastante e ele não tem culpa nenhuma dessa situação o culpado é realmente o governo brasileiro mas vamos lá depois eu vou comentar isso claro ele continua aqui claro o básico a gente sabe mas quem iria imaginar que isso iria acontecer comigo visto que tenho acompanhado vários amigos subindo o tempo todo pro Alasca desde quando o governo nos tirou o verdinho passando por toda América Central e nunca tiveram problemas são muitos mas esperem depois que esse meu caso viralizou nas redes tem aparecido sim casos de gente que teve o mesmo problema mas não divulgam não tem redes sociais etc desde a Argentina até aqui é só cair na mão de um agente com o dia ruim o problema é que nosso governo criou algo achando que nós brasileiros iríamos rodar dentro do Brasil muito falho isso mesmo comunicando ao mundo a nossa novidade mas só comunicar não ajuda se a lei do país vigente exige documento físico original acabou e também não deu uma opção para emitir o documento físico original mesmo cobrando por ele outra falha muito grande nesse esquema digital é que o QR Code ali só funciona para a polícia brasileira aí no caso eu que estou falando gente é o sistema o sistema é nosso é fechado não é global continuando quando o agente aduandeiro vai escanear o QR Code usando o meio normal e comum que é pela câmera como todo QR Code ele redireciona para o Google fazendo com que esse documento é falando e o Google diz que o documento é uma fotocópia aí o cara olha para você e dá aquela risadinha como podem ter feito isso conosco tá aí tem um aplicativo que pode instalar e tal mas fala isso para a gente como eu falei ele não vai instalar nada é óbvio que não e não adianta ter que mostrar textinho bonitinho da lei do Brasil dizendo isso ou aquilo estando aqui é outra coisa não estou desistindo fácil não é assim não vem para cá passar o que eu estou passando é complicado uma coisa está no conforto do lá outra está aqui outra que o chefe da aduana o agente muito sem boa vontade já pediu para avisar que quem voltar para Nicarágua com esse documento falso entre aspas terá o veículo apreendido minha sugestão é esperem o Brasil voltar com o nosso verdinho para vir para cá ou busquem alternativas como enviar da Colômbia para Miami containers internos aqui mas tem que preparar o bolso para os trâmites de dois mil dólares cada mas é uma alternativa para mim não dá tentar outra fronteira que não penas blancas não garanto não sinto mais seguro em viajar sem documento assim então aqui cessa todas as minhas tentativas é voltar para casa e um dia quem sabe a gente tenta de novo eu poderia ir até Ushuaia novamente produzindo conteúdos e tal mas depois de um tapa na cara desses você não tem muito ânimo para muita coisa é como você prometer para uma criança que sonha em ter uma bicicleta no Natal e no Natal dizer que ela só pode viver que ela só pode quando ela tiver 18 anos frustração ela não vai morrer por isso mas continuando como eu disse vou aceitar tenho saúde a moto está sem problemas ele tem uma Lander tá nova inclusive 2021 o dinheiro dá para voltar para casa e ainda assim vai rolar muitos conteúdos até lá não posso reclamar tem coisas que temos que aceitar foge do nosso alcance controle por algum motivo Deus quis assim que seja feita a vontade de Deus sempre obrigado a todos Prezi meu apoio total a você conte comigo sempre eu estou fazendo esse vídeo porque eu fiquei muito triste eu vi o quanto eu estou acompanhando desde o dia que o Prezi saiu de Goiânia da cidade dele de Goiás do estado de Goiás e chegou eu ia assistir agora o conteúdo dele eu estou arrasado tá gente então é o seguinte o Prezi ele não pôde passar a moto dele na Nicarágua exatamente porque o governo da Nicarágua e de outros países não aceita esse papel aqui não aceita para a gente isso aqui o governo da gente ele não dá a opção da gente imprimir o verdinho papel cédula então o governo ele precisa mudar essas regras a gente tem que ter pelo menos a opção de poder ir no Detran e pagar por isso e ter o documento em cédula papel moeda cédula papel moeda a gente tem que ter esse direito a isso porque se a gente decidir viajar pela América como é que faz tem muitos países que não aceitam isso aqui eles entendem que isso aqui é uma fotocópia que isso aqui não é documento válido e se você apresentar o aplicativo eles não querem também eles querem o papel moeda então o governo brasileiro precisa imediatamente mudar essas regras porque isso vai prejudicar muita gente inclusive a movimentação de pessoas com veículos brasileiros na América e está aí o Prezi é um cara extremamente competente é um cara que eu tenho certeza é por isso que eu fiquei muito triste eu estou gravando aqui total apoio a você Prezi porque eu sei o quanto você estudou eu sei o quanto você está preparado para fazer uma viagem dessa e por uma burocracia idiota do nosso governo e por incompetência desses caras que estão aí nesses órgãos você não pôde concluir e assim como outros brasileiros isso serve de aviso muito cuidado quando vocês viajarem agora de moto fizerem a travessia para outros países vocês correm o risco de não passar tá bom peço a todos vocês que estão aí me assistindo vão lá no canal do Prezi mandem as boas vibrações para ele se inscrevam no canal do Prezi diário do Prezi e vamos dar essa força para ele continuar aí com o projeto de alguma forma ele agora vai voltar para casa acompanha o conteúdo ele vai fazer todo o conteúdo voltando para casa e eu acho que vocês mandando energia boa para ele ele vai estar com mais força ele vai voltar com a cabeça em pé e com força então eu peço a vocês todos meus inscritos deem essa força se inscrevam no canal dele em massa vão lá tá se inscrevam mandem mensagens positivas para ele para que ele volte para casa bem mais forte do que quando ele foi para tentar esse Alasca e que ele faça um novo e que na próxima vez ele consiga aí algum tipo de documentação em papel moeda para poder continuar essa viagem no futuro tá bom meu beijo Prezi é você vou trazer você aqui para bater um papo comigo e eu peço de novo para vocês meus inscritos se inscrevam lá no canal diário do Prezi um beijo e eu peço